A secretária municipal de educação, Sônia Silveira, e o controlador-geral do município, Moisés Ávila da Silva, prestaram esclarecimentos sobre o rateio do Fundeb em tribuna livre, na primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de fevereiro deste ano. Recebemos 200 processos ou mais e fizemos análise de cada um, tanto a controladoria, procuradoria e a CEMED. Nós temos hoje apenas com 5 processos em análise que realmente geraram dúvidas, mas os demais não. Nós temos, é diverso, nós temos tantas pessoas que receberam e outras pessoas que não receberam e justificando e mostrando provas, porque não adianta só falar eu tenho direito e não apresentar contra-cheque tudo o que ela recebe. Profissionais da educação alegaram irregularidades a respeito ao Fundeb. O controlador do município declarou em resposta que existem descontos, os quais foram feitos, o que segundo ele era obrigatório. Sem dar mais detalhes se os profissionais receberão ou terão direito à verba, em entrevista por prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, se esquivou e afirmou apenas que segue determinação federal. Em relação ao Fundeb, é uma questão que precisa ser verificada junto à controladoria, junto à procuradoria do município. A gente está obedecendo uma legislação federal. A legislação que regulamenta a situação do Fundeb vem de Brasília. A gente só faz o pagamento a quem é de direito. Então a prefeitura não está inventando nada, não está decidindo pagar uma pessoa, não pagar a outra. A gente está simplesmente instrumentalizando aquilo que vem através da lei federal. O que determinar a lei federal será feito sempre.